Chasing chick, number chasing bitch, mask on, fuck it, mask on, mask on Fala aí pessoal, e hoje nesse canal, eu virei um mago por um dia, no Magic Sponteo Espero que gostem, se gostarem já sabe, deixa aquele seu likezão, se você ainda não é inscrito, se inscreve e até o sininho Então é isso, bora pro vídeo Muito bem, já vamos lá, capa nesse, naquele Opa, levei dano, pereco, 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 pereco E agora vai, velocidade, acho melhor botar a velocidade Pega nesse aqui também, e naquele lá, eu errei Errei, agora sim Pega também, ah já era meu filho, eu sou pro rapaz, ó Ó, ó o capa, é Ó o outro aí, ó, ah não, errei Errei, ó o capa, ó o capa, ó o capa É, receio Muito bem, agora ganhou o poder do instinto superior, vejam isso O mega golpe, a lança de, é, acho que é de, de raio, sei lá Mas parece o golpe do instinto superior, é muito legal isso aqui Tan 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 Nossa, ó, 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 ó Ó o capa, ó o capa, pegue Ó o outro ali, ó, 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 não, errei, broca aí Não, errei, errei, errei 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 Tira aqui, pega aqui Ah, moleque Tá vendo só? Cadê o outro? Vamos pegar Tome 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 Tome, ó aqui rapaz, ó Tome É isso Eu ganhei de novo Muito bem, próxima ilha Esse já levou na cara Aquilo ali em cima vai levar também Veja só Eu sou insolável amigo Eu sou mió aqui rapaz, ó, ó, ó Tome Eu vou, foi, eu errei Tome Tome, você em cima também, peraí Não, peraí, eu vou acertar Tome Certei 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 Tome 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 Meu deus Ta todo focando em mim Calma 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 Calma, calma Calma, calma.. Calma pessoal, calma aí Calma O que é isso? Você está querendo ser melhor que eu? Você está querendo ser melhor que eu? Ai, porc Rio Você está querendo ser melhor? ai, doen«, dona não Você quer ser melhor que eu? Aqui o cara está querendo ser melhor que eu mesmo, �utter Não, 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 não Vem aqui Está fora Não! Oh meu Deus! Não! Não! Corre, 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 meu filho! Corre, meu filho, corre! Não, não! Não, não! Não! Contemplem o mago! Com seus poderes Incríveis poderes Sob o olhar do necromante A esquerda prateada vai ser ver As pessoas maravilhadas Com seus olhos cheios de poder Isso mesmo, eu sou o mago implacável Isso aí, ninguém é páreo para o papai aqui, rapazes Isso mesmo, rápido apareçam Se não quiserem sofrer Tome, ah, errei, é, peraí, vem aqui Concaria, tô errando tudo Isso, pegue Ah, moleque, sou muito bom, rapaz, profissional Isso, é redshot É redshot 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 Pegue E pegue também É isso aí, pessoal É isso aí, pessoal Imperável Invotável Ai, ai, não, não, não 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 É hora de fugir Eu, ah, errei Oh, porcaria Errei de novo Corre, corre, rápido 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 que dá tempo Não, 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 não Saia do meio Isso Apareça onde vocês estiverem Tá aí, ó Ah, encontrei Pegue E pegue também Pegue Não Errei, errei Espere Meu Deus Que desfiada Meu Deus Isso aí Não 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 Muito bem É só recuperar que tá de boa Vamos lá Agora Quem vier na minha frente Vai levar só nenhuma Eu Eu errei Não, 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 amigo Não Não Eu me recuso Errar o tiro Eu tenho que acertar Preciso acertar Não posso errar nenhum Pronto Aí, ó Ó Floreirão vindo lá atrás, ó Escoitado lá, né Escoitado lá Tá guardado Tempo dele tá guardado Cadê ele tá guardado Opa, olha Não Isso aí levou no golpe, rapaz Que isso? Tá fora Que isso? Que isso? Vem pra cima, ó Loirão, apareça Loirão Olha aí, ó Tchau Yeah Ah, pensei que era o último Não é o último não Cadê o outro? Ah tá aí, ó Agora esse aqui é o último Ih, acertei não Aquilo lá é o último, né Aquele lá atrás Lá atrás é o último, ó É Isso aí Very good Gostou sua belezinha A debandadora de capas Com ela você não tem como errar um tiro Meu Deus Eu errei o tiro Bom Quase todos os tiros dela são erraveis Mas é só ficar de frente pro inimigo e acertar E pronto, você não erra não Tá de boa Ó Errei Mas agora eu acerto, ó É, tá vendo? A margem dele é muito baixa, viu? Mas tá de boa É, ó Pegue Eu sou mal Eu sou mal emplacável, rapaz Se você não tem a menor chance Veja só, ó, ó, ó Olha o capa Olha o capa Olha o capa Significa que O pai tá on Isso mesmo Mas tá de boa, pessoal É só ficar tranquilo aqui, ó De boa Eu com pouca vida, ó Recupera Pega só daqui de cima Olha o capa Debaixo não precisa porque eu não Acho que eu vou pegar só porque Tipo assim Olha que precisa, né? Era pra não deixar de guardado, né? Mas eu vou pegar a água toda só Filho, pra ninguém pegar também Então... Agora dá mais chance de vencer Cadê o cara? Aqui Por baixo, né? Aqui, olha aí, ó Errei Peguei Errei Não Agora É, receba É, receba Rád Tchau, tchau. Pessoal, finalmente, novo personagem, e vai, é isso, que legal. Não, dessa vez não, dessa vez eu tenho que vencer, não posso ser derrotado por vocês, e nenhum de vocês pode me derrotar, porque isso seria muito uma vergonha, uma humilhação para mim como pessoa, pois eu estou fazendo um vídeo sendo mal implacável, e eu estou horrivelmente sendo avalado por um simples bonequinho, não, não, amigo, o mago é implacável, ele não pode ser derrotado, menos que não seja verdadeiro, o mago é implacável, eu não vou deixar me levar pelas aparências, vocês não são criaturas dóceis, vocês são perigosos. Isso aí, finalmente, o último, é isso, não tem menos chance de você ganhar, amigo, eu não posso deixar, não, no meu vídeo, eu não posso ser humilhado no meu vídeo, não, isso. Ah, finalmente, mas outra partida, vamos embora, vocês não estão com nada, ou não, saia daqui, o que é, meu filho, vocês acham que o melhor que eu aqui, ah, perdeu já, coitado, eita, o cara jogando bola de fogo em mim, mas não vai, é isso mesmo. Opa, vocês acham que eu sou, vocês acham que eu sou bom? Eu não vou sentando jogar essa coisa em mim, não. Meu Deus, eu vou, já era, F nos comentários, meu Deus do céu. Eu não vou sobreviver? Eu não sei. Que desviada foi essa, rapaz? Eu sou, literalmente, um mago implacável. Pessoal, eu acabei de finalizar que era a arena, agora eu vou para a terceira arena do jogo, vamos lá. Vamos, que agora eu vou para a segunda zona, exatamente, zona dois da terceira fase, vamos lá. Isso é bem fácil até, então, tomar cuidado com essas borras de fogo, que vem na velocidade da luz. Talvez eu consiga, ah, meu Deus, meu Deus, eu vou fritar aqui. Bom, eu não posso deixar isso acontecer comigo, não posso. Vamos, pessoal, agora eu estou na terceira zona, da terceira fase. Finalmente eu chegarei no final, descubra agora. Vamos, pessoal. Pessoal, falta um troféu da segunda zona, da terceira fase. Então, bora pegar. Pessoal, depois daquela eu tinha morrido. Então, nessa aqui eu estou tentando pegar o último troféu. Vota só um. Bora lá. Bom, pessoal, então é isso. Eu não consegui, parei naquela outra fase. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe. Deixa aquele seu likezão. Se inscreve no canal e ative o sininho. Tchau.